olá pessoal vamos fazer um vídeo aqui hoje pessoal vamos fazer um vídeo aqui hoje falando sobre a acidez do substrato substrato ácido que quer dizer alcalino substrato alcalino substrato meio que como se diz salgado não sei eu acho que deve ser isso mas muitos falam alcalino aí vamos falar hoje sobre substrato substrato alcalino que quer dizer substrato ácido né e vamos falar um pouco também sobre sobre o cruzamento de cores que eu fiz aqui hoje né eu vou ver o resultado daqui uns dias né e também não poderia esquecer da deixar de falar também mostrar pra vocês a minhas outras esculturas que eu tô preparando elas aqui no na estufa né então pessoal o que eu queria dizer pra vocês ó é uma das consequências que faz o substrato ficar alcalino assim ó ácido é tipo assim muita adubação né daí vai ficando acumulado aqui ao longo do tempo os resíduos do adubo né e vai chegar uma hora que ele vai acabar danificando a planta né quer dizer é trazendo a planta né que quer dizer o que ele vai ele vai queimar as raizinho aqui embaixo né que nem esse caso aqui ó ó tá vendo ele acumula tudinho aqui nas raizinho aqui ó aí essas raizinho aqui vai acabar morrendo aí não vai ter como mandar nutriente para planta né por isso que muitos de vocês aí deve deve estar deve ter plantas tipo assim que se vocês pegam aqui o caldex dela tá bem murchinho mas aqui em cima tá perfeita murchinho mas quer dizer o que possa ser que o seu substrato esteja esteja alcalino tipo ácido que não deixa a planta emitir mais raizinha nova e aqui tem vai queimando mais então isso quer dizer o que que você pelo menos uma vez por ano você tem que trocar o substrato para não dar esse problema aqui da do substrato ficar ácido que a rosa deserto detesta todo tipo de ácido né e para você tentar resolver esse esse problema a única solução é você passar um é você trocar o substrato e eu vou usar um condicionador de solo que nem foi meu caso aqui hoje como tem bastante plantas aqui na estufa né aí eu não vou não vou conseguir jogar o condicionador de solo de todas aí eu resolvi passar ele tipo líquido jogar aqui ó aí eu vou ver o é tipo um teste né vou acompanhar o resultado né então não vou poder falar pra vocês vocês podem você pode usar desse jeito porque é um teste que eu tô fazendo ainda porque eu sei que se condicionado de solo a gente joga via 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 aqui por cima via é é é aérea não é aqui em cima né jogado tipo o via solo tipo assim, porque muita pessoal usa esse condicionador de solo pra preparar a terra pra depois plantar em cima mas como aqui são vasos é meio complicado pra jogar aqui por cima então resolvi preparar tipo um líquido e passar aqui pra ver o resultado né, porque veja como fica fica salgado aqui tipo um sal grudado na lateral aqui nas bordas do vaso as vezes fica aqui também no caldex nelas e ele vai ele vai matando as raizinhas aos poucos por isso que muitas plantas ficam com o caldex murcho e a pessoa pensa que é podridão de raiz, não é é porque tipo assim a terra, tipo assim o pH da terra, do substrato tá descontrolado então você precisa usar um condicionador de solo pra ver se você consegue controlar o pH do substrato acontece isso acontece isso aqui de ficar tipo a gente pega aqui por cima tá tipo um sal não sei tipo um negócio branco aqui é tipo um um pozinho só que graças a Deus elas estão perfeitas só que na verdade gera pra estar todas com botões aqui ó mas como ela você joga um adubo aqui pra pra ela emitir botões aí como ela não o o substrato tá quer dizer o pH do substrato tá desregulado não sei dizer desregulado descontrolado não sei se tá muito alto se tá baixo então daí ela não consegue absorver né porque tem tudo isso né a pessoa tem que reparar o pH da terra do substrato muita gente não sabe que o substrato o substrato você regula o pH dele né pra não dar acontecer isso aqui ó ó isso aqui foi por causa tipo assim correria do dia a dia eu acabei não reparando isso aqui ó nas plantas né porque você passa molhando né aí molha some você não consegue ver né aí esse dia que eu vim ver aí estamos tentando resolver esse problema e as folhas também delas começaram a ficar estranhas um verde claro meio pálido aí eu fui reparar bem e eu cheguei a conclusão que é por causa do substrato estar com o pH desregulado e e como se diz o pH desregulado que aí causa essa acidez na terra que é tipo assim é o substrato tá velho demais ele vai secar muito rápido aí ele secando rápido aí o adubo que você vai jogar aqui ele vai começar quer dizer o substrato vai secar rápido e daí o adubo que você jogou aqui tipo assim o resíduo dele vai ficar parado aqui como o substrato secou rápido demais ele vai ficar aqui tipo um pó aqui aí vai criando isso aqui aí você vai molhando cada vez mais molhando vai acumulando e esse dia também é tempo frio aí sempre a gente joga adubo sempre a gente toma adubo nelas aí ela acaba não absorvendo o adubo ele acaba ficando aqui por cima retido por cima né então como que fica a raizinha ele vai grudando tudo aqui na raizinha veja aqui na lateral onde enche o vaso você molha aqui as vezes enche de água ali ela acaba derramando aqui do lado vê como que fica aqui tudo isso aqui é acidez do substrato né mas graças a Deus elas estão perfeitinhas só que atrasa um pouco o desenvolvimento das raiz e os botões porque a raizinha que vai estar aqui por cima dependendo ele vai queimar ela e as principais raizinhas que puxam nutrientes né vamos pra frente ali porque isso aqui é matéria pra um outro vídeo só pra ela só pra essa matéria ó aqui ó o substrato que eu tô usando na verdade é que nesse substrato como ele já é comprado preparado ele já vem um condicionador de solo no meio né condicionador de solo no meio vem o super super fosfato simples também misturado areia ó essas são umas da da minha escultura que eu tô preparando né a primeira eu vou mostrar pra vocês aqui as rosas que eu fiz o cruzamento de cores ó vou mostrar uma pra vocês aqui ó que eu acredito que ela esteja entre entre as negras mais rara do mundo ó agora não vai dar pra vocês ver a coloração dela mas eu sei que ela é um negro ó essa polinização nela vamos ver o que que vai dar ó vocês veem um tom bem um tom negro longe ó mas assim que ela abriu eu vi que ela tava meia negra ó gente né porque a coloração dessa outra aqui a diferença e veja essas aqui também que eu fiz o cruzamento de cores mas na verdade eu usei o próprio pólen da própria flor do mesmo pé pra passar uma na outra ó essa aqui foi a do outro vídeo anterior mostrei pra vocês a vinho negra né esse cruzamento de cores aí mas na verdade a mesma cor do mesmo do mesmo pé ali também aqui também eu fiz um outro ó infelizmente não tem o botão não tá aberto né ele caiu aqui ó guardei aqui pra vocês verem a cor não vai dar pra ver direito né deixa eu ver um susto aqui ó vendo aqui ó são todos onde eu passei o pólen ó espera mais um dia pra ver se vai sair a vagemzinha aqui ou não ó todos dessa mesma cor aqui ó fiz o cruzamento aqui da flor do próprio pé com a outra flor do próprio pé né pra me ver que eu nunca tinha feito aí eu resolvi fazer ó esse aqui também é um outro caiu os botões ó esse aqui eu creio ele creio eu que seja um botão uma dobrada com cinco camadas né só que aqui não vai dar pra ver o que secou né aí tô guardando esse caldex aqui esse pé pra matriz ó essa outra aqui também aquela outra do vídeo anterior ó a vermelha e a negra né não dá pra ver direito né porque o celular não puxa bem essa outra aqui também é uma amarela com listras vermelha fiz a polinização também aqui só que ela conforme o tempo vai passando ela vai se bronzeando mudando de cor minha unha é cheia de terra e vamos lá ver as minhas esculturas que eu tô trabalhando nelas veja essa essa e essa e essa e o caldex da gigantona essa daqui é aquela uma que eu mostrei pra vocês que eu tô alongando a raiz dela que eu vou fazer uma um trabalho de raiz perna de aranha essa aqui é uma outra também ó eu tô trabalhando nela também só que essa daqui não é do vídeo anterior não pessoal essa aqui já é uma outra né vou trabalhar umas vou trabalhar as raiz dela aqui perna de aranha ó vou tirar pra vocês verem aqui pessoal a quantidade que ela cresceu em 15 dias ó vou mostrar pra vocês aonde tava na hora que eu coloquei aqui no caninho ó tava mais ou menos aqui ó ó a quantidade que ela já cresceu né tá vendo aí aqui vou esperar mais uns diazinho quando eu tiver um tempinho vou tirar ela daqui do caninho e vou começar a trabalhar as raiz dela vou colocar aqui de volta aqui no caninho depois amanhã eu acerto ele né e aqui pessoal vamos lá o que interessa ó aqui pessoal eu vou tentar trabalhar um não o povo não vai dar uma lula vou tentar trabalhar uma lula aqui ó fazer uma escultura de uma lula né não sei como mas eu vou tentar fazer uma lula né aqui vou tá trabalhando não sei um legume né uma cebola não sei né uma beterraba aqui também ó tá trabalhando os legumes ó ali já tá ficando idêntico a uma pimenta né não sei uma pimenta um nabo né e aqui vou trabalhar um nu artístico vejo pra vocês verem que interessante esse daqui comecei a fazer o olho a boquinha o nariz os peitos isso aqui vai ser um homens um homenzinho né vou deixar desse jeito aqui sair flor aqui né qualquer coisa eu possa eu vou ver se eu consigo modelar aqui a boca dele aqui ou vou cortar esse galho aqui colocar na cabeça aqui ó aqui eu tô trabalhando uma mulher nua né ali um homem nu né e ali uma mulher nua só que eu vou ver se eu faço a cabeça dela né e vamos terminar o vídeo aqui pessoal que meus vídeos de todos fica muito longo vamos terminar ele aqui tenha uma boa tarde pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui em breve eu vou fazer mais vou reunir todas essas esculturas em um só lugar pra me filmar elas todas né e pessoal que estiverem vendo esse vídeo se inscrevam no meu canal aí que sempre eu vou estar postando vídeo novo né e até em breve tchau 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 Obrigado.